E aí pessoal, após a avaliação realizada no último vídeo da companhia aérea Sky R-Line, estamos agora pousando na cidade de Kalama e ao fundo vocês podem ver o parque eólico com suas turbinas. E daqui estarei indo direto para a cidade de San Pedro de Atacama, que fica em torno de uma hora e meia de carro. Um detalhe importante é que o aeroporto se encontra a 7 quilômetros do centro da cidade de Kalama. Então, para aqueles que planejam ir para San Pedro de Atacama de ônibus, terá um pouco de dificuldade, já que terá que conciliar entre ir de táxi ou Uber até o terminal de ônibus, além de tentar combinar com os horários disponíveis desses ônibus. Eu acabei escolhendo a opção de transfer via van, que é oferecido na saída do aeroporto. No próximo vídeo estarei detalhando um pouco mais sobre esse assunto, então aguardem! Fique com o restinho do vídeo, curta e se inscreva no canal! E valeu! Fique com o restinho do vídeo, curta e se inscreva no canal! Estimados pasajeros, bienvenidos a Kalama. Este é o aeroporto El Loga. Por sua segurança, deverão permanecer sentados com seu cinturão de segurança abrochado até que o avião este completamente detenido e a señal de cinturão se apague. Ao baixar, assegúrese de levar todos seus efectos personales e tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Em nome de Sky e esta tripulación, agradecemos a sua preferência, especialmente aos clientes banco de Chile e membros da Alianza Travel Sky. Que tenham muito bom dia! Dear passengers, welcome to Kalama. Este é o aeroporto El Loga. Para sua própria segurança, por favor, permanece sentados com seu cinturão de segurança abrochado até que o avião chega a completar a stop e o signo de segurança abrochado é tornado. Em nome de Sky e o aeroporto El Lógico. O aeroporto El Lógico. O aeroporto El Lógico.